PC, quer dizer que todo mundo quer ter o Gabigol? Ah, que todo mundo quer ter o Gabigol. Todo mundo planeja alguma coisa sábado à noite. E todo mundo gostaria... Sabe por que todo mundo gostaria de ter o Gabigol no seu time? Exatamente pelo comportamento de não desistir. Ele vai jogar mal, como qualquer jogador atua mal, mas ele nunca vai se omitir. Ele nunca vai ser um jogador que vai abrir mão da busca, se conformar com o placar adverso. E ele... A única restrição, ponderação que eu faço é que me incomoda muito quando ele encena, como ele encenou em dois jogos, contra o Bahia e contra o Fluminense. Mas isso podem ser consideradas exceções. Mas ele não se conforma. As provocações que ele faz... Ele não é um jogador que você possa considerar violento, mas ele faz tudo para desestabilizar o adversário. Na provocação, naquela coisa de encara e volta. E o apóstolo... E aí você que foi do ramo, sabe melhor do que eu, que o outro lado diz, caramba, que era chato. Como? Ele é aquele cara que o adversário diz, cara, quando um jogador diz do adversário, ele é chato, cara, ele é chato. Tu olha, ele está ali. Então aí tu vai limpar uma bola, está ele ali. Aí tu driblou, está ele de novo. Entende? Aí, pô, a bola vai sair pela linha de fundo. Ele diz que não bateu nele. Isso tudo está no jogo. É no jogo. E vai ir. Entende? Ele joga muito com o emocional do adversário. Ele procura desestabilizar o emocional do adversário. Então, aquele jogador que o torcedor tem raiva, ele, na verdade, não tem raiva, ele tem inveja. É. Ele queria ter. Ele, pô, eu queria ver esse cara no meu time.